Música Meu nome é Juliana Belaerte, eu sou pós-doutoranda pelo Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Existe um mercado de trabalho para o historiador? A gente pode pensar dois caminhos para responder essa pergunta. O primeiro envolve uma resposta positiva. Significa reconhecer a presença dos historiadores em diversos espaços, como arquivos, museus, instituições culturais, empresas, entre outros. E a crescente presença dos historiadores na internet, com a criação de blogs, canais do YouTube e outras mídias sociais. O segundo trajeto, por outro lado, nos leva a uma resposta negativa. Significa reconhecer, então, os dilemas, os desafios da ampliação das áreas de atuação do historiador no mercado de trabalho. Desse modo, a gente pode pensar, a partir da regulamentação da profissão, que a gente precisa disputar esse mercado. A expansão desses campos de atuação da história, ela passa por dilemas que são históricos e também desafios do presente, como a fragilidade das políticas de memória no Brasil e a flexibilização e a desregulamentação das relações de trabalho. A pergunta sobre a existência de um mercado de trabalho para o historiador, ela nos leva, então, a uma discussão mais ampla sobre o papel do historiador no século XXI. Nesse sentido, a história pública, ela tem um papel importante de nos provocar o debate sobre esses assuntos. Refazendo a nossa pergunta do início, a gente pode, então, se perguntar que tipo de atuação para os historiadores do mercado de trabalho a gente assume como projeto. Eu convido, então, vocês a acompanhar, a conhecer o livro História Pública em Movimento, em que vocês vão poder ler textos sobre essas e outras perguntas que acabam de sair pela Letra e Voz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto